Faltas impossíveis no FIFA 22, temos e olha só que da hora, Cristiano Ronaldo aqui com esse uniforme de Portugal que inclusive é muito bonito né mano, estamos aqui assistindo em 4K, pelo menos eu estou assistindo aqui e é o seguinte, tá bonita a parada e vamos ver esses gols impossíveis aqui mano, vamos ver se realmente temos umas cobranças de falta diferenciada nesse vídeo aqui, botou lá do lado, bonito né mano, e todo o gráfico deixa o gol mais bonito né, porque o uniforme tá legal, os detalhes tão bonitos, a falta não foi aquela falta impossível vai, não foi aquela falta tipo, nossa que falta impossível, mas foi um baita golaço, fato, temos agora o Griezmann aqui mano, o juizinho já botou aquele sprayzinho ali, lá na barreira também, vamos lá, vem coisa diferente aí hein, nossa, aqui o Griezmann esculachou hein, porque a curva do Griezmann foi bonita mano, foi tipo assim ó, fez assim tá ligado, não foi por fora, foi por dentro ó, se liga, e ainda beija a trave, goleiro foi hein, goleiro não foi mal não, goleiro foi lá, se liga, caraca mano, ela subiu e desceu muito rápido né, aí Griezmann, mais bonito por enquanto, temos o Sané, tudo no mesmo canto né, vai ser a mesma batida acho, mesma batida, só que essa foi mais perfeita na minha opinião hein, foi mais forte a do Griezmann né, a do Griezmann parece que variou mais a bola, essa aqui foi mais paulada, deixa eu ver se tem aquela câmera de trás aí ó, rapaziada ó, golaço, porém, a barreira não tá pulando não, golaço do Sanézinho, Neymar, Neymar, mandou lá em cima né, vamos ver onde vai essa bola, que isso, que gol rapazes, olha como a bola foi ó, é aquela batida que a bola vai variando assim ó, se liga, a bola foi para um lado, para o outro, foi para o lado, para o outro e caiu no ângulo, temos o Messi também aqui mano, já concentrado, contra o Barcelona, seu ex time, nossa senhora mano, golaço hein, comemorou contra o Barcelona Messi, estamos de olho nessa sua safadeza, olha lá, a bola beijou a trave ali também no ângulo, e mais uma vez a barreira, barreirou, não pulou né, cara foi no limite hein, Dani Alves, vovô olímpico, temos ele, toma, que isso, ah peraí, peraí, a gente vai ver o replay isso aqui, ficou meio zoado essa batida, vou falar porquê, ele bateu, com o pé de lado, se liga, ó, aqui eu pausei bem certinho mano, ó, ele faz aqui ó, tá ligado, ele bate com o pé de lado, como é que ele vai meter essa curva, do jeito que ele bateu, como que ele vai meter essa curva assim ó, se liga o mouse como tá indo ó, tipo, não dá cara, não dá, ele teria que bater de peito de pé, para a bola fazer isso assim, agora desse jeito que ele bateu na bola, não faz isso mano, e olha como a bola foi, que doideira mano, muito estranha essa curva mano, muito estranho, muito gol de FIFA, mas beleza, Xavi gostou e eu achei bonito também, mas achei meio zoado, tamo junto, CR7, mesma camiseta rapaziada, a diferença é que eu jogo muito mais que o CR7, aqueles, vai, vamos ver, rolaço, 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 só a minha barreirinha é que não tá ajudando muito hein, aí o Alisson também falhou pra caramba né, o Alisson aí ficou todo perdido mano, esse gol foi zoado também hein, alguém me explica o que aconteceu com o Alisson, Alabao, golaço, golaço, mas teve outros aí bem mais bonitos, a barreira não pulou de novo e o goleiro, o goleiro até que foi bem cara, se liga o goleiro foi bem mano, foi bem, ele se bateu tudo lá, mas foi bem, Pjanic, que isso, é a famosa bola viajante esse aqui mano, se liga, ele vai bater, a bola leva uma eternidade pra chegar no gol, porque ela não vai tão forte, mas ela faz uma curva tão grande que não tem pro goleiro, olha lá, parece que ele bateu só no jeitinho, tá ligado, só um, olha lá, o goleiro tava lá mano, mas não conseguiu, deixa eu olhar no gol, nossa, que curva maluco, talvez um dos mais bonitos aqui hein, que curva velho, deixa eu olhar no gol, nossa senhora, ela foi no ângulo do ângulo mano, pô, essa bola da primeira é muito doida, temos agora, Criswell, a gente tá vendo que o Alisson tá tomando gol pra caramba nesse vídeo né, é um show de gols no Alisson, mais um, vai lá Alisson, não deu pra ele, batida aqui, no protocolo né, por cima da barreira, no cantinho ali, guarde pros, ele bate bem na bola, nossa, e esse uniforme da Inglaterra também ó, coisa linda rapaziada, olha a curva que a bola fez mano, acho que esse agora foi o mais bonito hein, guarde pros, se liga, a gente vai ver por essa câmera pra trás aí ó, que isso, que golaço mano, e o goleiro saiu voando, tava faltando o Debruninho, bateu bem, Debruninho, quero ver o replay mano, aí, no limite né, a bola pegou na trave, o goleiro até tentou aí, ele dá uma batidinha bonita ali de lado também mano, assim graficamente não tem o que falar né, e Roberto Carlos, lá vem pancada mano, meu Deus, temos um vencedor nesse vídeo, não vai ter gol mais bonito que esse, não vai, não vai, mano, estilo Roberto Carlos, lá naquele jogo do Brasil contra a França, jogo antigão, longe pra caramba, uma curva impossível, isso sim, uma falta impossível, olha de novo aí mano, ó, que golaço maluco, esse aí merece realmente um milhão de replay, já deixa o like se você não deixou, porque esse gol aqui quebrou tudo mano, tá, esse foi o verdadeiro gol impossível, o Neuer ficou só se lamentando, ó, mais uma vez, que patada mano, mais uma vez então, não, a curva foi incrível mesmo, dá vontade de assistir direto mano, é satisfatório, olha lá, a bola faz isso aqui mano, fora da barreira mano, golaço rapaziada, foi o gol realmente mais top do vídeo disparado, gostei também do Ward Pros ali, mas esse aqui do Roberto Carlos dispensou comentários, pra mim, ele foi o gol mais impossível desse vídeo, o gol mais bonito, tá, ainda mais que relembrou realmente o gol que o Roberto Carlos fez uma vez na seleção brasileira contra a França, como eu falei, tá, se você não assistiu esse gol, bota no YouTube aí, gol de falta Roberto Carlos, é, Brasil versus França no YouTube, que você vai achar, mano, a bola faz exatamente isso, só que é na vida real, é, tipo, bizarro. Rapaziada, espero que vocês tenham curtido, deixe o like e, hoje, 6 horas, temos um draft incrível, porque conseguimos um jogador muito raro, vejo vocês mais tarde, tamo junto e até mais.